Bom, agora vamos para o nosso quadro Fala Sustentável. Estou recebendo aqui Flávia Flores, que depois de diagnosticado um câncer de mama, decidiu escrever um diário na internet. Só que esse diário ganhou um mundo e hoje ela ensina técnicas de beleza para pacientes com câncer. Obrigada por ter vindo hoje aqui ao programa. Parabéns por essa iniciativa. Acho que fez muito bem para você, mas fez muito bem para as pessoas, né? Você percebe isso? Muito! Hoje a gente se divertiu horrores. Fizemos um evento no SECOM que contou com a participação de todas as meninas e mulheres que também passam pelo tratamento. A gente trocou muita experiência. Eu ensinei a colocar cílios postiços. A gente, cada uma mostrou como amarrava o seu lenço. Aliás, você faz isso na internet? É um blog que você faz ou é no Facebook? É uma fanpage no Facebook chamada Quimioterapia e Beleza. E lá você ensina como usar o lenço, como usar uma peruca, como escolher uma peruca, por exemplo? Sim, como escolher peruca, como escolher lenços, como ver quais são o kit de primeiros socorros, maquiagens, né? Que a gente não pode sair de casa sem. Aham, lógico! A gente ficou com a cara de minhoca, a cara de bicho da goiaba. Eu não quero, né? Eu quero ficar... E foi tudo muito rápido. Você descobriu que tinha câncer de mama em outubro do ano passado? Outubro do ano passado. Em dezembro você começou a fazer quimioterapia? Sim, em novembro eu fiz uma mastectomia, né? Que eu tirei as duas mamas e coloquei já, fiz a reconstrução. E em dezembro, começo de dezembro eu comecei a quimioterapia. E aí você começou a escrever esse diário? Sim, no primeiro dia de quimioterapia. Ah, eu queria fazer um trabalho pessoal, um artístico, de repente, e não sabia o quê. Eu comecei a fotografar meu pós-operatório e disse, não, isso é muito triste. Eu vou fazer outra coisa, ah, é no Facebook, crie sua página no Facebook, vou criar uma página. Daí eu pensei, que nome que eu vou dar? Daí eu tive uma dificuldade, porque eu não tinha onde procurar. Como é que eu vou saber, né? O que uma pessoa que passa pela quimioterapia usa? Como é que se amarra um lenço? Como é que se bota um cílios? Não sei, vou procurar na internet. Vou ter quimioterapia e beleza. Não tinha nada. Beleza, quimioterapia, câncer e autoestima. Você queria dicas pra você, primeiro. Sim, pra mim, porque eu sempre trabalhei com moda e sempre fico muito cobrada a minha aparência, sabe? Você tem que ser magra, tem que estar bonita, bem maquiada, o tempo todo. E eu disse, eu não vou, eu vou passar por essa fase também, autoestilo, como eu sempre passei na minha vida inteira. Dá pra você dar uma dica pra gente? Hum, sim. Dá, quer amarrar um lenço? Um lenço. Ah, eu já tenho cabelo, ó, é um pouquinho, mas eu tô bem feliz com eles. Isso é o mais importante, que eu esteja feliz com eles. E aí, bom, quem tá em casa que pode também ajudar, né? Às vezes tem um parente, né? Sim, exato. A minha página não só ajuda as pessoas que estão doentes. Eu tô doendo todas as mulheres, né? É, e sim, sempre tem alguém na minha família que tá com câncer, ó, a vizinha, alguém do trabalho. Assim, ajuda a tu, sabe, conviver com essas pessoas que é difícil. Claro. Assim, não é, na real, não é difícil. As pessoas criam um certo distância, é isso também, né? Não sabem, não conhecem, deveriam conhecer mais, ler mais sobre a doença, saber o quanto é importante esse contato. A gente tem que desmistificar, porque a gente não tá morrendo, a gente tá bem, só passando por um tratamento. É verdade. Esse aqui é um lenço quadrado, quadradão. A gente dobra ele no meio, fazendo um triângulo. Ligando uma ponta à outra, tá? Daí eu boto em cima da cabeça. Tá pegando aí, gente, tá? Essas duas pontas grandes, eu faço um nó. Ai, fica diferente. Ah, sim, fica bem diva, assim, né? Até pra quem faz chapinha. Eu fico imaginando pessoas, por exemplo, que nunca nem se maquiaram. Ah, tem muita gente. Nem passa a se maquiar, né? Para se não cuidar, se cuidar mais. E agora, assim, ficou aquelas duas pontas que a gente amarrou e sobrou a terceira atrás. Tá. Pode continuar fazendo uma trança. Ah, tá. Ó, tu pode deixar ela daquele jeito, como eu te mostrei. Que eu acho muito chique. Ou também, tem gente que, pra variar... O pessoal do Seacom deve ter adorado, né, Olivia? Todo mundo viu? Foi ótimo. Nossa, foi muito legal. Bom, você trouxe também aqui uma peruca, por exemplo. Sim. Essa aqui é de cabelos naturais. Cabelos naturais. Essa aqui é a Pratice Capilar. Ela é feita no silicone, com cabelo natural. E ela é grudada. Eu posso usar uma fita adesiva dupla face própria pra isso. Tá. Que eu posso ficar até um mês com ela. Olha. Pode mergulhar. Posso ir pra praia, assim. Posso tomar banho, faço chapinha, babyliss, que for precisa. Prajeitar um cabelo que ficou aqui. Isso, é ruim porque não tem espelho. Olha que legal. Ah, eu adoro perucas. A gente se transforma a cada dia num personagem diferente. Sem dúvida. Isso é divertido. Eu vou passar uma fase. Ah, vai... É o tratamento. Ele começa e acaba. Então, durante essa fase, o que eu faço? Eu me divirto, me fantasio. Que bom. Não é tão legal? Foi um prazer te conhecer. Ah, você foi meu. Faz o convite pra só me entrar na fanpage, quimioterapia e beleza. E beleza. Lá tem vídeos, tem técnicas. Sim. Com o pessoal pode... Fotos inspiradoras lindas, com várias perucas, várias situações. Qualquer dúvida que você tiver, também pode me escrever que eu respondo. Ah, que legal. Volte mais vezes aqui. Obrigada. Obrigada por ter vindo, tá? Quero agradecer também a equipe do SECOM, sempre com grandes ideias, assim, trazendo para o pessoal aqui do estado.